E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui dá valor ao Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês que eu formatei o meu PC, então eu decidi formatar a vida, não, mentira É só falar pessoal, que ontem eu passei o dia inteiro formatando, então hoje talvez não tenha todos os vídeos que estamos já aí acostumados Também é possível que alguns vídeos tenham alguma diferença no áudio, uma diferença na webcam, uma coisinha assim Aí eu peço por gentileza pra que vocês me avisem caso alguma coisa esteja muito fora dos padrões Porque como eu tive que mudar as coisas aqui, eu acabei perdendo algumas coisas, já estavam prontas algumas configurações, né galera? Bom pessoal, eu estava ontem avaliando o canal e como eu falei, algumas pessoas estão preocupadas com o canal, eu não entendo porquê A gente está numa das melhores fases que eu já vivi aqui no canal A gente está fazendo diariamente mais de 100 mil visualizações, são muitas vezes E eu acho que a gente conseguiu realmente achar um estilo pro canal com os vídeos pontuais, com os vídeos curtos Por exemplo, os vídeos de GTA, os mapas de GTA, os vlogs de notícias, eu acho que tudo isso está caminhando muito bem Os vlogs assim também sempre tem um feedback muito legal, eu acho que são bem dinâmicos, enfim Deixa eu fechar o Facebook, ele está fazendo barulho na minha cabeça, está me deixando bem irritado Então eu acho que, no geral, a gente já achou um formato do canal Mas toda vez que eu penso sobre uma coisa no canal, me incomoda, me dá uma dor no peito Que são as séries de gameplay, né galera? Então, qual o problema das séries? Porque até o sétimo episódio, o oitavo, o feedback cai muito normalmente E eu não estou conseguindo terminar nenhum jogo Porque eu falo, não, vou zerar no canal, aí eu não trago mais vídeo Aí quando eu trago, tipo, o vídeo, o jogo é muito longo e tal E aí, tipo, velho, eu não estou conseguindo terminar nenhum jogo da minha vida, tá ligado? E sem terminar os games, eu não sou uma pessoa feliz Eu sou um cara que gosta de completar o game pelo menos uma vez Eu não ligo pra platinar pra essas coisas, mas eu realmente gosto de chegar no final dele, tá? Eu faço muita questão de zerar o game Então, isso tá me deixando um pouquinho incomodado Porque eu não tô achando um formato certo para as séries Muitas séries param no meio, muitas vezes vocês vêm me cobrar Cadê a série e tal, cadê a série e tal E aí acontece uma coisa, tipo, eu formatar o computador e eu perder todos os saves E aí fodeu, tá ligado? Aí fodeu, aí eu paro a série no meio, eu nunca mais jogo o jogo Aí fodeu, resumidamente é isso que acontece E aí, eu bolei uma estratégia nova Que eu vou colocar no ar pra funcionar hoje, amanhã E mais uns 3, 4 dias pra ver se realmente funciona Ah, Bati, vamos dar alguma coisa no canal, não sei o que? Não, tá? As coisas que vocês gostam vão continuar aí todos os dias da mesma maneira E enfim, fiquem tranquilos com relação à estabilidade E as coisas que já estavam dando certo Não tem porque mexer em time que tá ganhando Mas eu acho que as séries de gameplay de Walkthrough não estavam funcionando Então o método é muito simples Eu não vou fazer mistério, já vou contar aqui logo O que eu vou fazer é simplesmente colocar mais de um episódio da série no mesmo dia Normalmente como eu fazia O meu workflow era, gravo todos os vídeos de hoje Paro Gravo todos os vídeos de amanhã Paro Gravo todos os dias de depois de amanhã Paro Então, tipo assim Eu tô jogando, sei lá Tô fazendo a série de Sunset Overdrive Aí eu jogava, gravava um episódio Mó vontade de jogar mais Empolguei Aqueci, desligava, trocava de jogo Colocava o da próxima série Nossa, muito foda Não sei o que Parava A mesma coisa com o MTA O MTA não O GTA Samp Que a série acabou parando também por causa disso Tá ligado? Então, a partir de agora eu vou começar a gravar a série Tipo assim, mano Dez episódios Vou lançar tudo no mesmo dia Tá ligado? A thumbnail vai ser padrão agora Uma thumbnail muito mais bem trabalhada pra cada episódio da série E, enfim Eu acredito que isso vai dar certo Outra coisa que eu sei Que eu percebi também É que Não só comigo Mas com todos os youtubers das séries Quanto mais episódios elas vão tendo Menos viu e menos like elas vão tendo também Então Eu decidi que Lógico Tem os jogos que eu vou zerar a campanha Então Sunset Overdrive É um jogo que Vai cair até uma hora Que vai ficar só realmente O público que gostou muito dos vídeos E que vai assistir até o final Mas tem séries tipo Minecraft Que não tem uma sequência E Tipo Que não tem na verdade Uma história fechada E aí essas séries acabam se perdendo Essas séries agora elas vão ter temporadas Tá E cada temporada vai ter Acho que 5 episódios A meta é 5 O número 5 não sai da minha cabeça Então eu vou acreditar nesse palpite Então Como assim Pati Então toda série vai ter 5 episódios Vai acabar? Não Eu vou gravar 5 episódios de uma série Eu vou upar eles Às vezes em 1, 2 dias Esses 5 episódios Ou seja Vão ser 2, 3 vídeos da sua série favorita E Depois de um tempo Sei lá Depois de um tempo que eu vejo que realmente O feedback daquela série Alcançou o máximo Eu vou e gravo mais 5 episódios Entendeu? Então O legal é que assim Você entra só de quarta-feira No YouTube E aí você viu uma série minha Que você gosta Você vai poder assistir Provavelmente a maioria dos episódios Dela no mesmo dia Tá ligado? Eu acho que Isso alonga menos O trampo de vocês Eu vejo que muitas pessoas reclamam Porque queriam vídeos mais longos E etc E essa acaba sendo uma maneira De eu conseguir upar os vídeos mais longos De eu conseguir renderizar De eu conseguir trabalhar melhor Dessa situação O feedback desses vídeos Eu tô ciente que vai ser menor Porque uma coisa que a gente aprende no YouTube É sempre tentar arrancar o máximo De cada vídeo Então a gente que faz muitos vídeos Por exemplo Eu, o Dave A gente tem que ter Uma dosagem De quando a gente lança um vídeo Do mesmo tipo Pra pegar o máximo Daquele público Certo? E o ponto é que Eu sinto que eu tava deixando vocês Meio que na mão Por tentar manter alguns episódios E tal Então tipo E eu tá me incomodando realmente com isso Eu acho que é o único ponto Que eu preciso melhorar aqui do canal Se vocês acham que tem mais algum ponto Que eu preciso melhorar Fiquem à vontade pra deixar aí nos comentários Sempre Eu sempre leio Como eu falo Muitas pessoas ficam lá Patife Se você lê Comenta esse comentário Eu vou parar de fazer isso Porque realmente Eu acho que Acaba se tornando Um pouco Tipo Sei lá Já tá óbvio Que eu leio os comentários Se você não acredita Que eu leio os comentários Tipo Não comenta Não faz sentido você comentar Se você não acredita que eu leio Mas eu leio Estou falando que eu leio Eu não teria porquê Se eu não fosse ler os comentários Eu não teria porquê Falar pra vocês comentarem Entendeu Tipo Não comenta que eu não vou ler Tá ligado Mas não Eu vou ler Então por isso que eu peço pra vocês comentarem Pra que eu possa sempre Ter o feedback E o posicionamento De vocês Beleza Não gravei vídeos pra hoje Esse vlog é o primeiro Tá meio tarde Eu fiquei até as 5 horas da manhã Formatando o computador ontem Então eu tô bem cansado Mas eu vou encaminhar algumas séries Eu pretendo encaminhar hoje As seguintes séries Code Samp Forza Crafting Dead Que é uma nova que vai entrar hoje no canal E obviamente aqueles vídeos aleatórios Como eu falei pra vocês Então por exemplo Um vídeo de Five Nights at Freddy's Um vídeo de GTA V Também sempre vai ter Uma notícia Um vlog que nem esse Enfim pessoal Vamos fazer um teste Vamos ver se vocês gostam Sejam momentos abertas E enfim Hoje vai ter também Acho que amanhã vai ter Binds of Isaac Então vai ter alguns jogos Vindo também Que eu tô gostando de trazer Beleza Espero que vocês gostem Mais uma atualização rápida do canal Espero que seja suficiente Pra que vocês entendam A necessidade de mudar Eu sempre me vejo Essa necessidade de mudar E eu realmente tô muito feliz Com o resultado do canal E muitas pessoas Tão sempre falando Patife As vezes estão caindo Não tá caindo Se você olhar num patamar geral O número de inscritos só sobe São 700, 800 todos os dias E o número de views também Tá sempre num auge muito bacana Então a gente tá com um resultado Muito legal A gente tá colhendo um resultado Muito legal E essa semana ainda Também obra das patifarias E enfim Depois a gente conversa Com mais calma sobre isso Aí como é que vai funcionar A patifaria Playstation 4 Xbox One Beleza Pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar no joinha favorito Como eu já falei Deixem as sugestões aí nos comentários Que eu leio Acreditem Eu leio Então é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter ajudado bem Esse vídeo até aqui Lembrando tudo que eu faço É sempre optando por uma melhoria Pra vocês Pro máximo de entretenimento Eu quero ser a opção número 1 De entretenimento de vocês Então tipo Caralho Eu quero me divertir Eu posso assistir Cartoon Network Ou eu posso assistir O canal do Patif Puta Eu prefiro o Patif Então Quando eu adapto Quando eu melhoro o canal É sempre pensando No entretenimento de vocês Beleza Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio Todos Beleza velho E ó O seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa págininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu